A ideia da nossa oficina audiovisual cidadã entrou em ação pela primeira vez em 2010, dentro das unidades de internação para menores extratores. Ela acabou pulando aqueles muros e alcançou um destaque social tão grande que a premiou com as medalhas Pedra Ernesto e Tiradentes. E além disso, foi matéria do Fantástico, RJTV e vários jornais, devido a sua capacidade de oferecer uma opção saudável para a juventude. Uma opção em vez da tentação do tráfico de drogas. E assim ajudar esses meninos e meninas a saírem dessas situações de risco que se encontram. Já fora das grades, essa oficina foi adotada pela FIA, que a implantou com seus alunos. Os programas dessa oficina de cidadania, só este ano, já passaram a marca de 22 mil visualizações. E contam com admiradores que entendem tudo sobre jovens. A Luciana Febo, da Unicef. Os vídeos da DHTV conjuga o conteúdo de sensibilidade sem perder o norte da juventude. Parabéns por esse lindo resultado. E a secretária Ângela Guimarães disse assim, Eu estou muito feliz de ter contato com esta experiência. E espero que seja uma experiência que tenha vida longa. Eu estou muito feliz de ter contato com esta experiência.